Boa tarde, viajados, país. Quem mandou filmar isso? Tá. Olha aí, viajados, já chegou aqui, ó. Isso aqui é uma peixada, né, amor? É. Peixada, um pirãozinho que não pode faltar para complementar. Peixada maranhense, arrozinho branco aqui na beira. Farofa. A Praia da Moça e a farofa, né? E a pimenta de lei. Essa daqui é sagrada, viu? Uma pimentinha no peixe. Super combina. É bom, não é? É bom. Deve. Espera aí, menina. Pode ir, vai derrubar. Pode meter bronca. Você, eu quero 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 você. Você, eu quero você, eu quero você.